Hoje nós vamos ver a trajetória de vida do Sidney, desde o seu nascimento até a sua velhice. Eu vou jogar com o CJ bebê, o CJ criança e o CJ idoso, então simbora! Muá, muá, eu sou o CJ, muá, muá... Agaragambit. Galera, começamos aqui então a vida do CJ desde bebê até adulto, na verdade até idoso, né? Até ele morrer, você vai morrer. Mano, olha só essa desgreta desse CJ bebezinho que eu peguei, véi. Meu Deus, o CJ nasceu, galera. Nossa, mano, é um bebezinho, cara. E ele tá de fralda verde, galera, porque ele é da Glove Street e ele tem que usar uma roupa verde, né? Óbvio, desde criança já, fazendo parte aí da Glove Street, né? Da tradição. Mano, meu chapéu, ó, mas que diabo aí, olha a cara dele. Será que ele sobe na bike? Meu Deus, olha aí o braço dele. Nossa, parece um ET, velho. Nossa, meu Deus do céu. Pera aí. Olha isso, mano, é um ET, rapaziada. Caramba, ó, o CJ virou o homem elástico lá do... É quarteto fantástico. Deixa eu correr pra ver como é que ele fica. Ah, meu Deus, velho. Olha isso, cara. Todo bugado, bicho. Nossa senhora, olha aí, ó. Meu chapéuzinho, mano. Calma aí. Meu Deus. Ai, nossa senhora. Ai, pera aí. Pula da bike. Ai, nossa, é uma criança? Meu Deus, tem que tomar cuidado, galera. É uma criança. Na verdade, é um bebezinho. Ó. Ué, roubaram minha bicicleta? Passou um cara com uma bike ali. Ah, não, minha bicicleta tá ali. Olha só, galera. Esse aqui, então, é o nosso CJzinho. E, galera, o nosso CJzinho, ele tem um pequeno problema. Ele faz cocô na calça. Mas isso... Nossa senhora, quase mataram a mulher ali. Bom, todo bebê, toda criança pequena faz cocô na calça, né? É normal, não é à toa que o nosso CJ, ele tá usando uma fralda. Só que, cara, o nosso CJ, ele faz um cocô esquisito. Olha só. Nuve, não é um ET. Peidou. Ele faz um cocôzinho, mano. Mas olha só o que acontece com o cocôzinho dele. Não era pra ter morrido não, cara Eu fiquei muito perto Ah, eu morri, véi Ah, mano Nosso CJzinho, galera, faz um cocô Explosivo, o cara caga É bomba O cara é simplesmente, véi Um mito, um ícone Vamos lá de novo, galera, deixa eu fazer aquele cocôzinho Top da balada pra vocês O CJ, né, tá saindo O CJzinho, desculpa, o CJzinho tá saindo do hospital Olha lá, o outro O cara começou a gritar do nada, a polícia atrás dele Polícia, tem uma criança perdida Só eu aqui, me ajuda, polícia Ah, beleza, a polícia tava atrás do cara E foi embora Meu chapéu, vou cagar no meio de todo mundo Se liga no barulho do peido, galera Olha lá Nossa, o carro Meu Deus, mano A explosão é muito absurda, velho Eu não sabia que era tudo isso, não Meu Deus, peraí Nossa, velho Deixa eu pegar o dinheiro É, galera, o nosso CJzinho Ele tem um problema nas suas cordas vocais E ele fala com uma voz bem grossa Beleza, não falou só porque eu queria que ele falasse Muito bom Cara, a bomba estourou Foi tudo, fi Meu chapéu Ó o bombeiro, me ajuda aqui, bombeiro Aê Isso Joga água em mim mesmo Aê Tá salvando a criança em defesa mesmo Parabéns Fih, dá umas unhas Será que se eu fizer um cocôzinho aqui vai dar bela? Vamos ver Olha Corre Corre que o cocô do CJzinho é muito violento Olha lá, olha lá, olha lá Mano Véi O cocô faz os carros e tudo pra longe, fi Meu chapéu Véi, eu tô achando o jogo meio escuro Deixa eu amanhecer aqui Pra ficar melhor pra enxergar Toda hora tá chegando uma viatura diferente De uma ambulância Aê, quase me atropelou Tá certinho Olha lá os paramédicos Os paramédicos, me ajudem Por favor Por favor Me ajuda Me ajuda O CJzinho buga todo, véi Ele buga todo, galera Na hora de usar o... né De fazer cocô Olha isso, véi Meu chapéu Será que os balas, eles ficam irritados com o CJzinho? Ah, não, véi Para a bala Eu sou o CJzinho, bala Sai daqui Me deixa em paz Eu sou uma criança Me ajuda aqui Obrigado, aí Sai daqui Ai, não dá o tiro na criança, não Ah, sai daqui também Os caras tão batendo numa criança em defesa, véi Meu Deus, mas toda hora Chegou uma viatura Uma ambulância Um caminhão de bombeio Mas nozazinha hora, véi Pô, esses caras tão tirando, né, véi Mas pera aí, galera Deixa eu sair de perto deles aqui Cara, eu vou fazer o seguinte Eu vou usar aqui a minha máquina do tempo Na hora que eu estralar meus dedos, véi O CJ vai crescer um pouquinho Se liga, ó Um, dois, três e... Agora sim, temos aqui um CJ um pouco maior Ele tá crescendo, pô Aqui ele tem quantos anos, será? Uns sete, oito anos de idade? Olha lá, ó Ó, não repara não, galera O CJzinho, ele é meio deformado Meio estranho Ah, olha o tamanho da bota do maluco Ele usa uma bota, uma calça jeans Um cinto e um boné verde, né Claro, tem que usar verde Pra representar a Girl of Street Family Cê tá louco E o mais tosco É que a cara dele É a mesma cara do CJ adulto Pera aí, deixa eu... Pera aí, deixa eu arrumar aqui É a cara do CJ adulto Porém, ele tá no corpo de uma criança Mas os mods do GTA são sensacionais, né Galera, o CJzinho Ele cresceu, né Agora tá um CJ... Agora tá um CJzinho um pouco mais adulto E agora ele sabia bater Ele sabia dar tiro, né Já tá... Já aprendeu aí as coisas do crime, né Inclusive, deixa eu testar aqui nessa... Nessa mulher aqui, ó Olha lá, ó CJzinho já sai batendo em todo mundo Inclusive, deixa eu fazer o código de armas aqui Pera aí Ah, ah Cadê o código? Aê X... X... Nossa senhora Meu chapéu O CJzinho Nossa, não tô nem sabendo falar É CJzinho O CJ... Nossa, eu não consigo falar, cara CJzinho O Sidneyzinho Melhor falar Sidney, né O Sidneyzinho já sabe usar armas E agora ele vai se vingar aqui Pera aí Você também Toma aí, nosso senhor Já meteu foi bala, passa Meteu foi bala O cara tá começando a roubar carro também Pera aí Ó, bala aqui Vai roubar é o bala Vai roubar é o bala Que nós vamos dar um passeio, galera Pera aí Vai morrer também CJzinho Meu Deus, eu não sei falar Nossa, ele ficou com a bunda de fora Que que é isso, mano? Olha Tá parecendo os Flintstones Tá ligado o desenho dos Flintstones Que eles andam com P? CJzinho tá andando Raspando toba no chão, véi Meu Deus do céu Tomar cuidado com o chupacu de goianinha, hein CJ? Então você vai, ó Com esse abumbum de fora aí E o CJzinho vai andando Raspando a bunda aqui no chão, né? Olha lá que beleza Me desculpa aí, véi Foi mal Vou de bike que é mais ilegal Pera aí Você não vai pegar a bicicleta, não? O CJzinho já Meu Deus, eu não sei falar, cara Já é um delinquente, já Não Olha Olha o que que aconteceu com o braço do maluco, véi Tá todo deformado, parça Mas vamos lá, véi Coitado, véi Ele faz tanto esforço pra andar de bicicleta Que ele fica todo torto Esticado Olha isso Olha Nossa senhora Ai, ai Atropelou uma criança aqui, mano Atropelou uma criança, sofrido nas unhas Toma cuidado com as crianças aí, pô Desculpa a polícia Foi mal Nossa, a polícia não fez nada Eu dei tiro E a polícia simplesmente ignorou Ah, vou roubar esse cara aqui, mano Nossa, olha a galera bugada ali Nossa, olha a galera bugada Olha esse aqui Olha o jumento bugado Olha Olha Nossa, mano Ih, galera Ai, tá com dor de barriga Dor de barriga, véi Não dá, véi Não tem condição Ai, caramba Pera aí, só de perto Não dá, mano Não dá, galera Por favor, véi Não tem condição esses mods, véi Olha isso Até atropelado aqui Me dá o carro aí Vou roubar o doidão Nossa, até sequestrei Sequestrei a mulher, cara Vai ficar gritando o carro aí Tô nem aí Pó gritar, mesmo Dane-se Cara, inclusive amanheceu aqui Tá na hora do CJzinho ir pra escola O cara tem que estudar Olha lá o guardinha aqui na frente da escola Fala, guardinha Beleza, mano? Que que é isso, mano? Tá louco? Vamos pra escola, galera CJzinho tem que estudar Olha lá, os alunos Pá, guardinha Nossa, cara do maluco Bom, vamos lá Temos que estudar Escolinha top aqui pro CJzinho Olha só Escola tá cheia, mano Olha só, mano Ó, o busão aqui da escolinha Olha lá, ó Muito doido, hein? Mano, mas Negócio do CJzinho, galera É que ele não gosta de estudar Deixa eu entrar na sala aqui, ó Ó, sala de matemática Olha só, professor, mano Olha só Tá usando a bin Laden Vamos estudar, galera Nú Beleza O cara senta na cadeira Todo bugado Meu chapéu Olha o professor dando aula Explicando ali Não tô entendendo nada Que ele tá falando Muito bom O professor da aula Fazendo gestos, ó Muito bom Só que o negócio é o seguinte, cara Deixa eu sair da cadeira aqui Porque Ué, não quero mais estudar Sai Cansei de estudar, caceta Não Ah, deu vontade de cagar Meu Deus Caguei na sala de aula, galera Meu Deus do céu Ai, vai todo mundo de vala Eu também vou Nossa, a mulher caiu em cima da lata de lixo Mano, eu estourei a sala de aula E o professor tá de boa Mais um dia comum na sala de aula Nossa, mas tem gente Meu Deus Vambora daqui, velho Nossa senhora Ah, velho CJzinho não gosta de estudar Ah, toma aí Tô batendo no gandalhão agora também Dane-se Toma Vai, gandalhão Vem 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 caçar confusão com o pai aqui, su Ó, toma Toma Vou cagar no C, mano Vou cagar no C, hein Vem, vem Vem, pai Vem Vem que eu vou cagar aqui agora também Pera aí, então Vou cagar no C aqui, passa Pera aí Ai, meu Deus Não deixou cagar Ih, bugou o cocô Vai, vai, vai 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 Meu Deus do céu, velho Nossa senhora Eu caguei na sala de aula inteira Bom, galera Cansei de estudar Não tô nem aí mais Vamos brincar agora Tá na hora de brincar Vamos lá pro parque de diversões, velho Lá eu vou brincar E você também Vai tomando, velho Vou bater na criança mesmo Vou bater na criança Ai, meu Deus Não vai bater em mim, não Eu vou chamar a polícia pra você Olha a ideia do cara Você não me assusta Lógico, eu sou uma criança, caceta Vem Vem que eu vou Vem, vem, vem 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 Eu vou cagar na sua cabeça ainda Pera aí Eu quero cagar na sua cabeça, parça Olha lá, galera Nossa, meti um cocôzão na cabeça do guardinha Falou, otário Falou Ai meu Deus O carro está em cima de mim Não Qual é a probabilidade de isso acontecer, mano? Uma da manhã CJzinho roubou o caminhão da escola E tá vendo essa música que vocês estão ouvindo aí? É a música do parque de diversão CJzinho vai lá brincar Depois de um belíssimo dia de escola O cara cagou na sala de aula Roubou o ônibus da escola O cara tá completamente alucinado É o pior aluno da escola Olha só que beleza Chegamos aqui no parque de diversão Meu Deus Eu não vi, galera Nossa, velho Calma Deixa eu ver isso que eu botei aqui Olha a roda gigante Tá funcionando Nossa Mas tem um carrossel Meu Deus Os bonecos tudo duros em cima do carrossel Dá pra subir também? Dá? Não dá, né? Ou dá? Se eu botar pra roubar Será que ele sobe? Galera, esses mortos que eu botei Eu não vi nada Tô vendo com vocês Simplesmente uma Um carrossel em Los Santos Olha a mulher dando tchauzinho Dá tchauzinho também, Sidneyzinho Dá pra subir aqui, não? Ah, eu queria brincar também Ninguém quer brincar comigo, não? Nossa Eu quero brincar, velho Como é que brinca eu? Não, eu quero brincar Não, pulei Pulei na água Não, velho Vou demorar meia hora Pode chegar lá Nossa Senhora Meu Deus, cara Mano, tinha que ficar a nadar O tempo todo Cheguei Agora tem a roda gigante Funcionando também, galera Dá pra usar, será? Tá tocando música em todo canto também, né? Dá pra usar aqui? Não tem um botão de usar? Pera aí, ô Vai, Sidney Pula aí Não dá pra pular nessa bagaça Não, sério? Entra Sobe Caramba, viu, velho Eu quero brincar na escada Ah, na escada rolante Tô louco também Mano, eu chamei a roda gigante de escada rolante Completamente alucinado Entra aí Ele não entra, velho Meu Deus do céu Entrei todo bugado Ele tá em cima Mas tá tudo bugado, galera Tô tendo que andar junto Nossa Senhora Ai, ai Não, não Ai, se eu cair eu vou morrer Meu Deus Não buga, não Ai, ai, ai Não, não dá pra ver nada Não, mas eu queria ver Não Meu chapéu Eu vou morrer Olha, olha Olha só, rapaziada CJzinho brincando aqui na roda gigante Só que ele tá brincando de um jeito meio perigoso, né? O cara vai acabar morrendo aqui Olha isso A música bobinha tocando Roda gigante O meu ônibus parado que eu roubei Vamos dar um salto na água aqui agora Vai Adeus Ah, não Tchau Bom, a idade chega pra todos Quando eu estralar meu dedo CJ vai envelhecer Um pouco mais, né? Ai, meu Deus do céu Os anos passaram muito rápido Eu tô velho agora Nossa Senhora Mas tá frio aqui, hein, galera? Já perceberam que gente velha Sente frio pra caramba Olha aí Mas tá todo cagado o CJ, velho Vocês perceberam que ele não ficou jovem, né? Ele tava criança e ficou velho de uma vez Por quê? Porque todo mundo sabe como que é o CJ normal, né? Você já sabe Então eu já pulei logo Botei ele velho aqui, ó Olha como é que ele tá andando Mas tá todo cagado, velho Se os balas vêm aqui Eu tô lascado Eu ainda comprei aqui uma casa Olha só Peguei uma casa bem do lado Meu Deus do céu Olha os balas tá lá Desvia deles Desvia desses vagabundos Mas eu não consigo andar Ah, ele tá vindo Isso Não vem, não? Não vem, não? Meu Deus do céu Tem outro ali Desvia Deixa o senhor de idade passar no caminho Ai, tem outro bala no carro Sai, sai, sai Não Ai, meu Deus Não Desvia dos balas Desvia dos balas, galera CJ Nossa, o cara tá velho podre, mano Olha a cara dele Usando roupinha de velho Tá careca, cabelo branco É, CJ O tempo passa rápido, né, velho Você era um jovem Pelo menos é com dinheiro ainda, né, galera Não tá Ganhou uma grana aí na vida dele Meu Deus Achei que os balas estavam vindo Nossa Senhora Será que eu tenho arma? Eu não tenho arma Depois eu pego arma Nossa, bicho Ai, os balas tá ali Será que se eu passar do lado dos balas Eles vão lembrar de mim, inclusive? Vou testar aqui Passando helicóptero aqui Deixa o senhor de idade passar na frente Se eu se fico da azul Por que que tem um helicóptero aqui? Ah, os balas tá indo embora, mano Ah, acho que eles vão lembrar de mim, não Ah, da hora, então Ah, o tubarinho do robala Ah, não Ó, CJ 12 vai passar do lado dos balas, hein Vamos ver Ah, tá de boa Os balas ainda existem Olha lá, eles não lembram de mim, não Boa aí, ó Ih Ih, lembrou Não Sai daqui Não, cadê a polícia? Não Sai daqui, seus... Meu Deus do céu, velho Não Ferrou, ferrou Ferrou, não Ferrou, dá um soco Vai Sai da frente Ele não consegue bater, galera Não Cadê a Globisfit pra me ajudar? Eu tô tomando tiro e soco Sai, desgreta Não Não Meu Deus, o bala pulou Olha o que que os balas fizeram com o Sidney, velho Espancaram ele, deram um tiro Agora ele tá na cadeira de roda Não dá, mano Agora o cara tá no fim da vida mesmo Cadeira de roda Nossa, mas cadeira de roda tunada Ó, tem até um bagulho de oxigênio aqui, velho Meu chapéu Nossa, ele vira a mão como se fosse um carro Ele virou na cadeira Como se fosse um carro Olha isso, velho Que bagulho ridículo, mano Olha Meio... Ó, dá nó, dá até drift, filho Olha Vai respeitando Olha isso aqui, senhor Meu amigo Olha lá Olha lá Nossa Olha, peraí O Sidney virou cadeirante, coitado Tá no fim da vida O Sidney, quando era jovem Ele aguentava pancada Tomou tiro Porrada do Big Smoke Nossa, mas teve um acidente aqui, né Beleza O Sidney aguentava porrada Tiro Brigou com o Big Smoke Brigava na escola Agora, olha lá Olha o nível do cara Tá, tem que andar de cadeira de roda Mas a cadeira de rodas, pelo menos, é tunada, né, velho Olha, o bagulho acelera, filho Desvia aí Olha Olha só Não, esse aqui é muito louco, velho Olha Fazer até drift Ai Nossa senhora, eu depredei tudo aqui Dá pra dar grau, sei lá Ah, não dá Se desse pra empinar a cadeira de rodas Ia ser sensacional também Imagina que loucura que ia ser Ah, os bala aqui Inclusive, peraí Peraí Deixa eu pegar minha arma aqui Dá pra tirar daqui Essas balas aqui Não Não Ai Nossa Não dá, velho Não dá O CJ ficou rodopiando, velho Ele ficou tirando a cadeira, velho Eu fui atirar nos balas Eu atirei no tanque de gasolina do carro, velho Nossa, ele até perdeu a cadeira de roda Ele criou o poder de levantar e ficar em pé agora Parabéns, CJ Você foi curado aí Aconteceu um milagre na sua vida Saiu da cadeira de roda Vai brincando, então Vai brincando, ó Vai brincando que o pai tunou a cadeira de roda, fi Olha aí CJ é idoso numa cadeira de roda com nitro, fi Não, onde é que você imaginou ver uma cena dessa, galera? Na moral Só aqui no canal, né? Quem que faz as doideiras delas? É só eu pra fazer Ai, ai, não Quase capotei o bagulho Inclusive Peraí que eu tenho que ir lá me vingar dos balas, né? Peraí, peraí CJ tá aguentando ficar em pé um pouco aqui Meu Deus do céu Começar uma briga de trânsito Não, essa briga é minha Ai Mas deu dor de barriga no CJ Deu dor de barriga Corre Ai, ele não aguenta correr Entra na cadeira de roda Vai embora Corre Nossa Meu Deus Não dá, não dá, não dá, velho Se vocês quiserem, eu faço outra parte aqui jogando com o CJ idoso, cagando Vou cagar de novo aqui também Galera, quem viu o vídeo até aqui, deixa o like, comenta aí Compartilha, manda pros amigos Vamos esperar o CJ terminar a cagada aí Abraço, sucesso, tamo junto E falou, rapaziada É nóis Obrigado 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 Obrigado